O uso racional dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul foi debatido nesta quarta-feira no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Enchentes, secas, contaminação de rios e mananciais e a escassez de recursos hídricos são pautas comuns na imprensa, na sociedade civil e nos governos. Este também foi o tema do encontro do Conselhão, que contou com a presença do vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Para ele, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais ricos em água do país, mas esse tesouro é mal aproveitado. É inconcebível que durante o período de verão o estado do Rio Grande do Sul sofra secas e é inconcebível que quando dá uma chuva, metade das cidades gaúchas fiquem com problemas de inundação. Então, o que falta hoje é uma questão de escolha. Eu escolho tratar esgoto. O secretário Marcelo Daneres explicou como o governo está se preparando para fazer uma gestão mais eficaz dos recursos hídricos disponíveis. A proposta aqui do Conselhão é que a gente abra esse debate com a sociedade. A Secretaria do Meio Ambiente, que está responsável por apresentar até o final do ano uma proposta de recursos hídricos, que é um projeto de lei, ela está recolhendo a partir da participação da sociedade sugestões para formatar este projeto de bom uso da água no estado do Rio Grande do Sul. Segundo este especialista no tema, para que as bacias tenham sustentabilidade, o principal gargalo hoje é a falta de gestão. E a solução poderá vir com a criação de agências técnicas e com a cobrança pelo uso da água. Com relação a cobrança pela água da natureza, que o industrial vai lá e tira, que as cidades vão lá e tiram, que a agricultura também usa, e que ninguém paga para ninguém, mas uns afetam os outros, eu posso comparar com um condomínio. Num condomínio, a gente gostaria de não pagar taxa nenhuma, mas a gente se reúne num condomínio, numa assembleia de condomínio, e determina que temos que pagar alguma coisa para a pintura do prédio, para o elevador, para o telhado, etc, etc. Com relação às bacias hidrográficas, é exatamente isso. O número de mortes violentas no Rio Grande do Sul diminuiu 6,3% este ano. Conforme levantamento divulgado pela Secretaria da Segurança Pública, foram registrados 1.396 homicídios no Estado entre janeiro e setembro de 2013, 94 a menos que no mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre foi de 6,2% em setembro. Conforme levantamento do Diese e da Fundação de Economia Estatística, o contingente de desocupados no período foi estimado em 117 mil pessoas, 5 mil a menos do que no mês anterior. Com isso, o indicador da capital gaúcha novamente registrou o menor patamar entre as sete regiões metropolitanas pesquisadas, onde a taxa média de desemprego ficou em 10,3%. Após dois meses de investigação, a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Audácia, de combate ao tráfico de drogas em Eldorado do Sul. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. Doze pessoas foram detidas, sendo três mulheres e um adolescente. Também foram apreendidas drogas, armas e dinheiro. De acordo com a polícia, uma família era a responsável pela organização do tráfico de drogas no município. A restauração de parte do mercado público de Porto Alegre, atingido por um incêndio em julho, ainda é lenta. Mas uma obra de adaptação do espaço tenta minimizar o prejuízo dos comerciantes. Passaram-se mais de 110 dias do incêndio no mercado público e o tempo parece muito mais longo para quem aguarda a liberação do espaço. Quando a gente está esperando uma coisa, muito ansioso, cinco minutos é uma hora. Então, um dia é um mês. O que prejudica ainda mais o andamento dos serviços são as portas que estão fechadas na Avenida Júlio de Castilhos. Ele tranca uma saída de circulação. Então, são muitas pessoas que, em vez de passar por dentro do mercado, passam por fora do mercado. No momento que você passa no mercado, você sempre está olhando algum produto, para para comprar alguma coisa. Então, é um prejuízo grande que a gente tem ali. Mas em meio a tanta amorosidade, existem notícias boas. Todos os atingidos pelo incêndio voltarão ao trabalho, mesmo que em um espaço reduzido. No espaço de evento serão instalados cinco restaurantes, uma sorveteria e a casa de pelotas, onde são vendidos doces. Para atender a estrutura, cinco cozinhas serão montadas, que, segundo o engenheiro responsável pela obra, não oferecem perigo. A obra deve ficar pronta em 30 dias. Já a restauração da parte atingida pelo incêndio aguarda a liberação dos contratos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O recurso estipulado é de 19 milhões de reais. As obras do telhamento, alvenaria e estrutura vai custar em torno de 10 milhões. Nós vamos fazer com as mesmas empresas que, na década de 90, fizeram esse restauro. Nós fizemos esse orçamento, mandamos à Brasília, o IFAM fez uma análise preliminar e nos devolveu dizendo que queriam mais detalhamentos. Depois de finalizada a burocracia, a Prefeitura assina o contrato com as empresas responsáveis pela restauração e, em cinco dias, iniciam-se as obras. O prédio do Mercado Público foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre em 12 de dezembro de 1979. E é por isso que a reforma precisa ser autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assista no próximo bloco. Cineasta israelense debate o papel da arte na construção da paz entre judeus e palestinos.